Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Estou a sentir o outono, nitidamente estou a sentir o outono. O vídeo de hoje, como podem ver pelo título, vai ser um bocadinho diferente. Como vocês gostaram tanto do vídeo de mim a experimentar a escova que alisa, se vocês não viram, vou deixar o link aqui acima, ou aqui, ou aqui, não sei. Há de ser um dos lados. Portanto, eu hoje trago-vos mais um vídeo de mim a experimentar qualquer coisa. Eu já há algum tempo queria experimentar isto e, aliados, eu já tinha isto aqui comigo há algum tempo preparado para fazer este vídeo, mas ainda não tinha conseguido fazer, por isso estou muito contente, porque finalmente vou fazer este vídeo. Então, o que é que eu vou experimentar hoje? Eu tenho aqui 4 kits da Klairs, aqueles auxiliares de penteados. Eu já passei por isto tantas vezes na Klairs e já olhei para isto e pensei várias vezes para comigo. Será que isto funciona? A sério, será que funciona? É porque... não sei. Parece-me um pouco duvidoso. Portanto, eu tenho 4 comigo. Acho que eu vou ter tempo para fazer 2, vou experimentar 2, porque senão, acho que não saímos daqui, porque isto não me parece, assim, super simples de fazer. Mas, se, entretanto, vocês quiserem que eu faça as outras 2, digam-me nos comentários e eu faço outro vídeo com esses 2. Portanto, hoje, o que eu queria mesmo fazer, que estou mesmo curiosa, porque eu acho que são duas das tranças mais complicadas de fazer, para quem não consegue mesmo, mesmo fazer, é daquelas 2 tranças que as pessoas pensam, fogo, pai, eu estava mesmo de fazer isto. Que, então, é a trança francesa ou a trança embutida e a trança cascata. A trança francesa ou embutida, eu chamo a trança de francesa, sei que há muita gente que lhe chama a trança embutida, portanto, assumam que eu estou a dizer embutida quando eu digo francesa, ok? Obrigada. Então, eles, basicamente, dizem que é esta coisinha simples aqui, aliás, eu vou tirar, eu ainda não, eu nunca uso isto, isto está aqui há cerca de um mês e meio, à espera que eu use. Portanto, é esta ferramentazinha aqui, para fazermos uma trança francesa. Vamos ver como é que isto funciona. Não tem mais alguma coisa aqui dentro? Não, não tem literalmente mais nada. É literalmente só isto que vem de caixa. A trança cascata, a trança de cascata, o que é que vem aqui dentro? Ok. Ah, não, vai, 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 vai. Então, traz isto, traz isto e os elásticos. Portanto, sim, vai ser interessante. Antes de passar para o vídeo, não se esqueçam, subscrevam ao canal, que é muito importante. Também podem seguir pelas redes sociais, tanto no Instagram, como no Snapchat, como no Facebook. Então, eu acho que vou começar pela trança francesa e por este aparatozinho aqui. Eu vou seguir as instruções, exatamente como estão a dizer aqui, e vou fazer de lado, porque, pronto, vocês conseguem ver melhor. E, para além disso, imagino que seja a forma mais fácil de fazer isto, porque não estou com as mãos aqui atrás, estou com as mãos aqui à frente. Portanto, eu acho que estou a facilitar o meu trabalho. Porque, atenção, eu sei fazer isto com as minhas próprias mãos. Agora, com a ajuda disto, vamos a ver. Estou um pouco duvidosa, nota-se muito que eu estou duvidosa nisto, não sei. Eu vou lendo e vou fazendo. Portanto, eles dizem, eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma trança lateral, digo eu, não sei. Então, uma secção pequena, ponho isto aqui por baixo, ok? Um terço do cabelo no buraco 1 e os outros 2 no 3 e no 4. Ok? Ok. Como se eu tenho dividir antes, não é muito prático. Portanto, vou-lhe dividir em 3. por isto aqui por baixo. Isto só com duas mãos é um bocado complicado. Mas pronto. Está bem, eu vou dizer que sim. E eu até considero ter algum tipo de jeito de mãos. Ok. Tu vais para aqui. Tu vais para aqui. Não, espera. Estás-te a separar. Tu vais para... Tu vais para aqui. Ok. É isto? Acho que é isto. Passo 2. Move the hair from slot 4 to slot 2. Slot... Ok. Então, eles dizem para eu agarrar aqui e... Então... Ok. Então... Isto para cabelinhos é excelente, devo-se dizer. Ah, ok. Se eu largar, ele fica de pé. Boa. Então, vou passar esta secção para o 2. Ok. Acabámos uma sequência. Para uma simples, é continuais. Agora, para fazer mesmo francesa, temos outro... foca-se mover do 4 para o 2. Ok? Do 4 para o 2. Agora sim, estou a fazer um puzzle. 3 para o 4. Meter cabelo no slot 2. Tem cabelo... Eles não especificam de que lado da ferramenta é que é suposto a pôr. Mas, visto que é para aqui, eu imagino que seja deste lado. Ok. Pôr cabelo adicional. Ok. Cabelo adicional. 2. Vamos repetir a mesma coisa, então. Vou ter de pôr isto um bocadinho à minha frente. Eu acho que já percebemos a ideia, certo? Portanto, eu vou retirar e acabar a trança sem ferramenta porque senão o assunto é o que mais sai daqui, graças. Pelo menos nenhum da trança em cascato são deselásticos. Neste caso, não. Ninguém tem direito a elásticos. O verdadeiro final disto, portanto, desta brincadeira aqui. É assim, como vocês podem ver, vou mostrar aqui um bocadinho. Como vocês podem ver, ele realmente faz uma trança francesa, mas, primeiro, estou cheia de cabelinhos, cheia de cabelinhos aqui de lado, porque ele a puxar e a repuxar e a repuxar e a repuxar e a repuxar e a repuxar. Como não está a brasilado nenhum, eu tenho que estar constantemente a puxar para cima e a puxar para baixo e isso faz com que os cabelinhos se levam todos. Não está propriamente... Faz a trança francesa, mas... Vai dar demasiado trabalho, caraças. É muito mais simples vocês sentarem-se e tentarem aprender a fazer a trança francesa, vocês próprias, com as vossas mãos, do que estar a fazer com isto. Seriously. Vai, funciona, mas... Para além disso, as explicações não estão muito... não estão muito intuitivas, porque para quem não souber de que lado é que é para pôr o cabelo, quando se está a adicionar mais cabelo, rapidamente isto vai ficar uma coisa muito esquisita, que não se vai assinar de todo a isto. Portanto, em vez de comprarem isto, usem a hora que iriam passar a fazer isto com isto, usem essa hora para ver vídeos. Eu tenho aqui vídeo, vou deixar o link aqui para uma trança francesa normal. Gastei o vosso tempo noutra coisa e o vosso dinheiro, porque isto custa 7 euros. 7 euros. E a gente, 7 euros não... não vou devolver o meu tempo, porque eu perdi nisto. Ok, fantástico. O primeiro foi excelente, adorei. Não, não adorei. Vamos então passar para o segundo, que é o que eu estou mais curiosa. Porque eu tenho a sensação que... é que é logo olhar uma vez para a caixa e eu vejo logo erros. Portanto, peraí. Ok. Então, esta coisinha é de... é de... é de... é um tipo de espuma. Tem um, dois, três, quatro escrito nos lábios que diz que é o Waterfall Braid Maker. Perfect Waterfall Braid. Primeiro, o que está aqui no desenho, no desenho, na fotografia, é realmente uma trança em cascata. Agora, pelas instruções que eu estou a ver, isto não nos ajuda a fazer uma trança em cascata. Isto deve nos ajudar a fazer uma corda em cascata, que é a versão fácil da trança em cascata. Portanto, logo de início, eu estou com a tendência de desconfiar deste pequeno aparato. Vamos lá ver como é que isto funciona. Eu me senti cheia de atitude hoje, mas estas coisas irritam, porque... pronto, não é? Vocês já têm dificuldades suficientes sem vos baralharem com este tipo de coisas. Depois eu tenho pessoas a perguntarem como é que estas coisas se chamam, porque leem aqui Waterfall Braid e faz outra coisa. Bem, ok. Se calhar nem sequer faz. Se calhar estou para aqui a falar e nem sequer faz e é perfeito e é fantástico. Vamos manter as expectativas cá em baixo e se me surpreender, é para pular positiva. Se não, é porque eu já estava à espera. Primeiro lugar, antes de que das instruções começarem, make sure slot number 2 is facing directly towards you to begin, portanto, eles dizem para o slot number 2, portanto, este lado aqui, estar sempre contra a nossa cabeça. Take two strands of hair from the front left side of the head. Estou assim, o que é do lado esquerdo? Ah, fantástico. Isto tem de ser do lado esquerdo, porque senão as instruções viram-se todas ao contrário e eu queria fazer do lado. Graças. Ok, vamos mudar o risco de lado. A minha sorte é que hoje não está assim tanto calor quanto isso, porque senão já tinha morrido aqui. tirar duas secções de cabelo do lado esquerdo e torcê-las duas vezes. E não dizem para que direção é que é para torcer, mas pelo desenho, eu imagino que seja a de baixo, torce para de cima. Ok, vamos lá, tirar, fazer aqui isto, a de baixo passa por cima da de cima. Pelo desenho, desenho é que me está a dizer isto. Uma, uma, duas, e se vocês estavam a perguntar porque é que eu achava que era córdia e vestressa, por causa disto. keeping the chill away from the scalp, slot number, slot, vai para o três e o outro vai para o dois. Não, vai para o um. E o dois tem de estar sempre contra a cabeça, portanto o três. Isto vai ser vestido. Ok, então, ainda nem comecei, já não estou, já não estou a perceber nada. Então, o três é este, um é este, certo? Certo. Então, vou manter isto afastado da cabeça. Eu estou a fazer como está aqui a dizer, o desenho está a dizer que o quatro está contra a cabeça, então, mas não era o dois? Estou a tirar um bocadinho de cabelo e pôr no slot dois. Entra. Ok, slot dois. Slot dois. Hã? Ai meu Deus, eles estão a falar como se alguém estivesse a fazer isto. Que confusão. Ok, então o três está para fora. Hã? Se... Ok. Então, o três é para cima ou é para baixo? É clockwise, portanto, Rita pensa. Ok, pessoal, desculpem, não consigo. Não consigo, eu tentei, eu juro que tentei, mas para além de já estar a suar em mica com tanto esforço, isto não faz o que é suposto. Isto não explica. Ele realmente pode achar que está tipo a ser super intuitivo e a explicar, a dar-me imensa informação, mas não está. Não está, eu não estou a perceber nada e está a me doer os braços. Ok, portanto, escusado será dizer que não, 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 Assim, entre uma e outra, esta realmente funciona, faz uma trança francesa e tem, chega a ter cerca de, há cinco, cinco instruções para vocês seguirem e repetirem constantemente duas, uma e outra e uma e outra. Eu acho que é completamente desnecessário estarem a comprar uma coisa destas porque demora demasiado tempo, demora demasiado tempo e está a complicar um processo que basta perceber uma vez que faz assim um clique na vossa cabeça e é tipo Ah, então é assim que funciona, pronto. É uma questão de perceber a engenharia da coisa, a engenharia da coisa, oh rei da primeiro Deus, é uma trança, é uma questão de perceber como é que funciona a trança. Agora, isto, estou a usar como é que só pode, quer dizer, não, 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 não é intuitivo, não explica bem, as instruções, só de olhar para elas já me estou a sentir tonta porque não, 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 desculpem, não. Então, isto é 7 euros também, portanto, não vale a pena, a sério, eu pelo menos não acho que isto seja, eu acho que não vai criar o Perfect Waterfall Braids em ninguém, a não ser que a vossa amiga seja muito habilidosa. aliás, se tiverem tipo 3 amigas para vos fazer isto, eu acho que uma pode agarrar na ferramenta, a outra pode ir passando o cabelo e a terceira pode ler as instruções. E ainda pode haver uma quarta que enquanto uma está a ler as instruções, a quarta vai desmistificando o que é que seja que está aqui escrito. Eu sei que vocês já realmente a passar por estas ferramentas, se vocês já usaram estas coisas, digam-me nos comentários se funciona com vocês ou se sou simplesmente eu que sou uma naba e que realmente não me oriento com estas coisas. Portanto, final review, acho que já disse muita coisa, acho que já disse o que era suposto, mas pronto, final review, este faz o que diz, não acho que valha muito a pena porque, pronto, acho que é demasiado trabalho para uma traça francesa, mas pronto, se quiserem fazer uma traça francesa e não conseguirem mesmo, 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 pronto, comprem isto, ele realmente faz, não fica perfeita, ficaria mais se vocês fizessem para as suas próprias, mas quem sou eu para vos dizer alguma coisa. Agora, este, não, isto não, 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 não vale, não, não mesmo, não gostei e estou um bocado irritada, não está se assim tanto. Se vocês querem que eu faça o mesmo processo com estes dois, eu acho que devem ser um bocadinho mais simples, talvez funcione, talvez não, eu acho que este deve funcionar, se bem que não deve ficar tão perfeitinho como está na fotografia, este, não sei, portanto, este aqui é para criar aquele, um double bun e este é para criar a trança infinita, não sei. Portanto, já sabem, se gostaram deste vídeo, gostaram de ver mais vídeos deste setor, deixem um grande like no vídeo, pelo menos, nem que seja pelo meu esforço, nem que seja pelo meu esforço, deixem um like no vídeo, subscrevam ao canal, não se esqueçam que é muito importante, e deixem-me nos comentários a dizer-me se vocês têm ou não estes produtos e se conseguem ou não funcionar bem com eles e se querem que eu faça estes dois. Sabem que também podem ser pelas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Snapchat. Por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, beijinhos e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.